FALAMOS UM POUCO, PRIMEIRO VAMOS FALAR UM POUCO SOBRE A VENDA DO PRODUTO, DEPOIS USAREMO AQUELES DOIS FARMS QUE EU DEI PARA VOCÊS PARA CRIAR, PRIMEIRO SE CRIAR UM BUSINESS PLAN, DEPOIS VAMOS VER COMO SE MANTEM AS CONTAS DO DIA-A-DIA, QUE EU DEI PARA VOCÊS TAMBÉM FAZEM ISSO, E VAMOS VER COMO CALCULAR O PREÇO DE VENDA, DE PRODUÇÃO DO NOSSO SOVETE E TÉCNICAS, DIGAMOS, PARA NÃO ENCARECER MUITO O PREÇO DE PRODUÇÃO. O QUE QUERE DIZER ISSO? AGORA, DIGAMOS QUE A PARTE QUE FICA, AS PESSOAS QUE FICAM NO BALCADO, NON SON SIMPLES ATENDENTES, NON E FAZIL FORMAR ESSAS PESSOAS, NO? PORQUE? PORQUE NON É UNA FALTA DE RESPEITO, MAS TAMBÉM, NON É QUE A TENDENTE SERÁ UM ENGÉNEIRO NULEAR, QUE ENTENDE, ENTENDE, PESSOAS QUE TEM DIFICULDADE A ENCONTRAR TRABALHO, TEM UNA FORMAÇÃO DE BASE MUITO BAIXA, OBVIAMENTE, EXPLICAR DETERMINADA COSA, ATÉ FICA DIFÍCIL, MAS MESEM ASSIM, TEMOS QUE INTENTAR QUE ESSAS PESSOAS SEJAM O MAIS FORMADAS POSSIBIL, REPEGUTEM, NON TEM QUE FAZER CÁLCULOS, NADA DISSO, PORQUE, INFELIZEMENTE, A FORMAÇÃO DE BASE É MUITO POBRE E NÃO CONSEGUEM DEPOIS, DESENVOLVEM DETERMINADAS TÉCNICAS, ETC. ALÉM DE SER SIMPÁTICAS, DE SABER SER, GERALMENTE EU FALO PROPOSITIVAS, O PROPOSITIVAS, O PROPOSITIVO, PORQUE, PODEM SER... PROATIVOS. É, PROATIVOS, NON? SORRIENTE, TODAS ESAS COSAS, DIGAMOS DE BASE, DE PRATENGEMENTO, PERO ELAS TEM QUE, DEPOIS, NON? VESTIR A CASACA DA CASA, QUE QUEREM DIZER QUE... EU FAÇO UM EXEMPLO, NON? SUPONEMOS, EU TENSO DOIS SABORES NA MINHA VETRELA, AGORA, PODEM SER 20, MAS, PODEM TER 15, 18, 24, 2000, VAI SE GENTE, VAI SE GENTE. VAI SE FAZEM UM EXEMPLO COM DOIS SABORES. BELEZA. AGORA, SE UM SABOR ME CUSTA A MINHA, PARA CONDUZIR, NO? ESSE SABOR ME CUSTA 20 REAIS, UN KILO. E O OUTRO SABOR, CHAMAREMOS DE P, NO? PISTACHE E C, CHOCOLATE. E O OUTRO SABOR ME CUSTA 10 REAIS. QUAL É O MEU CUSTO MENO DE PRODUÇÃO DO MEU SORVETE? NO? COSTO MENO DE PRODUÇÃO DO MEU SORVETE, QUANTO É? NO É 15. É, PORQUE VOCÊ NÃO VENDERÁ. SE VOCÊ VENDER 100 REAIS, NÃO VENDERÁ 50 REAIS. COSTO MENO DE PRODUÇÃO DO MEU SORVETE, NÃO VENDERÁ 50 REAIS. COSTO MENO DE PRODUÇÃO DO MEU SORVETE. COSTO MENO DE PRODUÇÃO DO MEU SORVETE. COSTO MENO DE PRODUÇÃO DO MEU SORVETE. é caro, não é o custo de produzir, automaticamente aumenta o caro. Essa é uma regra que vale em qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de negócio que você venda, se é lá, relógio, ou você venda carne, restaurante, etc. Esse é um erro que eu acho que o 99% de quem trabalha em comércio faz. Quando você entra num restaurante, uma versão preparada, e tenta te vender o quê? O que é mais caro? Sempre. E se é um erro? Por que um erro? Porque ele não deveria te vender um prato marcial. Ele deveria te vender um prato com a margem de lucro mais alto. O que quer dizer isso? Que, se, agora, falando em sorvete, eu tenho um preço difícil, que é, suponemos, sei lá, 50. 50 reais o quê? Ok? Onde tem mais margem de lucro? Aqui ou aqui? Não sei. Então, qual é o meu carro-chefe? Esse ou esse? Sempre. O cliente, ah, qual é o carro-chefe? Sempre o mais barato, porque a minha margem de lucro é mais alta. Mais desse produto eu vendo, mais margem eu terrei. Repito, agora, somente já temos um preço fixo, então temos que saber cada sabor quanto custa, pra que nosso atendente, quando chega um cliente, fale, ah, qual é o carro-chefe? O senhor de latte, sete reais e algo, o caramelo salgado, também sete reais e algo, sorbê, de manga, não sei, agora não me lembro todos os custos, mas não o pistache. Mas eu pergunto assim, pro vendedor, qual é o teu preferido? Ele vai dizer? Filho de latte. Não, mas aí quando pergunta qual é o preferido dele, os olhos brilham e ele não consegue. Mas pronto, é sempre, deve ser sempre a mesma. Você tem que contratar um mentiroso. Não, é pena, gente. Se trata de negócio. Ali, tá ali, você ganha legal quando o cliente vem, não, eu quero levar pra casa, põe aqueles potes, você vai ali, qual é o sabor que você vai fazer? Não, qualquer um, hein? Aí você vai direto. Aí ele tá farta. Não tá farta não, é isso? Aí eu vou direto naqueles lá, vou direto. É isso, porque eu consigo, mas ser o funcionário eu tenho que fazer. Sabe, você já sabe também. Porque se ele não vai, e entra o cliente. Ah, qual é o carro chefe? Ah, pistache, cara, é maravilhoso. Pronto. Você tá vendendo dinheiro. Se eu vendo lá 70 quilos de açaí, um dia, eu vendo meio pote, digamos, de morango. Quer dizer, o carro chefe lá meu é o açaí. Sim. É o que você tá falando aí. É o mais barato. É o mais barato. É o mais barato pra atividade. É o mais barato. Sim, isso, depois, repito, independentemente se chama açaí, morango, pistache, mas você... Então, você terá que, por cada receita, você saber o custo de produção. Porque, repito, aqui eu fiz um exemplo sobre dois sabores. Imagina, 20 mais aqueles que rodam, rodam. Sim. Então, virarão 24, 25, 30. Vou precisar mais barato que você tem que entender o açaí. Então, temos que sempre, sempre tentar entender o que tem uma margem de lucro mais alta. Porque, assim, nosso lucro será mais alto. Agora, se entrar, sei lá, no? 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 Como se fala? No restaurante se escuta. A mim não me interessa, repito. Normalmente o garçom faz o erro de vender um prato mais caro. Mas, na verdade, ele deveria vender um prato onde tem uma margem de lucro mais alta. Até, por hipótese, esse prato não é o mais caro. Então, o cliente fica satisfeito porque ganhou gastualmente. Você, na realidade, aquele produto onde tem uma margem de lucro mais alta deveria fazer do melhor jeito possível. Se o seu cliente seria satisfeito, ele deveria, olha, cara, comer aquele frango passarinho naquele lugar tão maravilhoso, não? E chega o amigo dele e pega o frango passarinho, por exemplo. Ok? Mas esse restaurante não me interessa. Eu, amigo, o que me interessa, também teria repito. A gente não tem um preço diferenciado por cada produto. Temos um preço único, não é? Agora... Nesse sentido... Tem umas geladerias que elas... Com um alicadamento. 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 Nesse sentido, eu posso até pensar numa estratégia de visual de embelezar os mais baratos na vitrine também. Não, não. Agora eu vou falar sobre isso. Não. Tem algumas geladerias que eu vi que colocam, inclusive, alguns sabores com outro preço. Agora, eu como cliente, quando entro em uma submetria que faz essa política, te falo, beleza, então, um produto que é menos caro, você me dá um preço diferencial também, porque o mais caro, aí falta para mim, digamos, uma inteligência empreendedorial, porque é verdade que eu perdo um pistache, mas também é verdade que eu tenho outros produtos que custam muito menos um pistache, e repito, o custo do sorvete não é um pistache ou um chocolate, é um preço menos, porque se vendo mais desse, baixa, se vendo mais do outro, aumenta, e repito, porque temos dois sabores, temos 20 sabores. Agora, faço vários exemplos, não, de quem está no balcão, o que deveria fazer, normalmente, por exemplo, vocês viram que no copinho pequeno, o pequeno da gente é dois sabores, o médio três, o grande três, também por uma questão de tamanho, posso colocar dez sabores, mas por que dois sabores? Sempre, eu aconselho, nunca trabalhar com um sabor, nunca, por quê? Porque se chega um cliente e me pede, ah, me faz um pequeno, só um pistache, pronto, você não tem escolha, não tem como sair, quando é que tem como sair? Ah, olha que combina perfeitamente, olha que pode pegar dois sabores, ou seja, dá essa sensação ao cliente, dizer, ah, posso pegar dois, dois, por que pego só um, então? E aproveitar, não? Essa coisa de pegar dois sabores, e o segundo sabor, qual vai ser? Olha que combina perfeitamente, experimente esse fior de lá, tem como, não pode entrar, repito, o que está aí? Isso é complicado, porque as meninas também não fazem isso, eu falei pra ela dez mil vezes, depois você se cansa, mas, o que deveria fazer, o que? Não, elas fazem isso, mas não no sentido que eu quero, não? Ou seja, ela deveria, quando um cliente, não, pede um sabor caro, que não é só um pistache, diz que também é um sabor caro, sei lá, um sabão é um sabor caríssimo, mais caro do pistache, não fazemos, porque não se vende muito, tem sabores caros, não? Qual é caro? Qual é que podemos definir um sabor caro? Aquele sabor que é acima do seu preço médio de produção, se o meu preço médio de produção é R$12,00, tudo que passa de R$12,00 é caro, é claro que mais, não, passará R$17,00, R$18,00, R$20,00, mais será caro, para baixar isso, eu tenho que entender, tudo que é menos de R$12,00, assim, isso irá baixando, agora, um bom funcionário, eu repito, é um sobre, não sei quantos milhões, mas um bom funcionário deveria fazer o que? Ah, me dão uma caixinha só de pistache? Ah, só de pistache que pode colocar no sabor, e depois, experimenta esse fior de lato, tem aquele toque de baunilha de uma caixinha, blá 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 blá, porque isso é um vendedor. Gente, se eu entro, fazemos uma hipótese, qual é a hipótese? Suponemos que eu não entendo nada de carro, porque temos sempre que pensar nisso, o cliente, de alguma forma, é ignorante, mas está no sentido ignorante, não sabe, não conhece essas coisas. Suponemos que eu entro dentro de uma concessionária e não sei o que é um carro, não entendo nada de carro, a concessionária tem dois carros, um Ferrari e um Fiat 1, é um Ferrari desta roça e um Fiat 1. Agora, todo mundo sabe uma diferença, mas repito, hipótese, eu entro aí dentro e não faço a mínima ideia do que é um carro. se o vendedor começa, ah, beleza, olha, queria comprar um carro, ah, aqui temos dois, um é vermelho e um é branco, ah, muito bem. Os dois, olha, tem quatro rodas e quatro rodas, ah, beleza. Ah, olha, os dois têm um porta-mala, os dois podem sentar cinco pessoas, olha, esse tem um motor e esse também tem um motor. Ah, ah, e, ah, gasolina, gasolina. Que diferencial ele me deu? Nio. Aí chega o final, ah, olha, esse vermelho custa meio milhão de reais, o branco custa 30 mil reais, qual vai contra a gente? Pronto. Pronto. O único diferencial que tem pra ele é o preço. E o cara, diz, oh, os dois têm um motor, os dois têm quatro portas, o dois têm um porta-mala, os dois têm quatro rodas, ponto. Então, o que está atrás do casaco, na verdade, é isso que deveria fazer. Ou seja, vender aquele produto que te dá mais margem de lucro, com um diferencial de, ah, olha, Ferdilato, a Vila do Madagascar. A Vila do Madagascar. Não, é verdade. No meu Ferdilato, a gente bota, ah, o que é caríssimo, mas, mesmo assim, o preço do meu Ferdilato é mais baixo que o preço do pistache. Ou... 20 não é, né? Não, não é 20. Não, você tá. Não. Sim. Agora, se não consigo fazer isso, o meu cliente, que antes pegava um sabor que custava 20 reais, agora pegou outro, misturou 50 e 50, assim que o meu preço de produção de 20 já baixou em 15. Ok? Agora, é claro que se o cliente entra, ah, me faz uma casquinha de soffio de latte? Pronto. 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 Ah, não? Mistura com pistache. Pronto. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É verdade. Mas eles não fazem o que é isso, né? Olha, a gente repita, tenta, fala e tudo. Depois até você se cansa, porque tem 10 mil coisas pra fazer, não é isso. Não é que tá sempre atrás das meninas. De vez em quando eu repito, meninas, oh, vende isso, vende isso. A Marga diz, ou ela nem fala sobre isso, nem entra a borda desse tema. Por exemplo, a gente tem esse feeling, porque a gente... E eu falo qual é o mais caro ou o mais barato? Isso, sim. Agora, você só passa a orientação, assim, direta pra ela? Vende isso daqui, porque isso daqui vai me retornar mais? Ou você explica no detalhe porque aquele absorvete... Já expliquei, mas... Tem que ser qualificado, né? Sim. Ademais, uma coisa que sempre funciona são metas, objetivos, dinheiro, sim. Ok? Ou seja, a gente, no final do mês, todo primeiro de cada mês, eu faço o quê? Peso todo o sorvete que eu tenho, porque eu tenho a quantidade produzida, não? Sei lá, suponemos que esse mês, sei lá, produzir 800 kg de sorvete, ok? Peso tudo o sorvete que eu tenho, o primeiro de cada mês, peso aquele que está na metrinha, na reserva, os restinhos aí, papapapá... Suponemos que eu tenho 80 kg de sorvete. Ok? Então, vendi quanto realmente? 700 e 20 kg, porque esse ainda foi produzido, mas ainda não foi vendido. Beleza? Aí pego o faturado do sorvete, suponemos que dá 72 mil reais, só do sorvete. Quando dá sorveteria? Ok? Porque a sorveteria tem café, cappuccino, cheesecake, blá blá blá, tiramisú, que não tem nada a ver com essa produção. Aí faço 72 mil, dividido 720, estou vendendo o meu sorvete a 100 reais um kg. Que é diferente de um preço que está aí, como se fala, na parede. E tem que ser diferente. Nunca será aquele preço que diz, oh, quero vender a 90, mas nunca será isso. Nunca. Por quê? Porque depende de tudo isso, gente. Agora, um quilo é um quilo. Tudo bem. Tá? Mas, depois, oh, na casquinha, que não se trabalha com peso, a menos que você não venda peso. Aí não venda peso. É 90. É 90. Mas se você trabalha com espátula, como a gente faz, é um jeito de colocar o seu peixe importante. Por quê? Porque numa casquinha, se eu boto a espátula assim, vai tudo dentro. E o cliente fala, ao melhor você já botou, sei lá, em vez de 110 gramas, que deveria ser a quantidade que você deveria botar para manter mais ou menos aquele, como se fala? Padrão. Aquele padrão. Já bota um dentro. Depois bota em cima, vira uma casquinha de 160 gramas, porque eu estou perdendo dinheiro. Então as meninas tentam saber isso. Até a gente botar a balança perto delas para... Não é mesmo para pesar o produto. É difícil, não? Depois botar mais. A gente viu que é tipo um... Como dizer? Um gatinho aumentado, não? Elas sabem que pesando, então tem mais cuidado. Se você não botar uma balança... Eu não perdo a peso mais. Por quê? Porque a gente quer que elas coloquem 110 gramas em um pequeno. Você dá um incentivo para elas? Claro. Se eu quero que possam 110 gramas em um pequeno, 140 gramas em um meio e 180 gramas em um grande. Ok? Vendendo a 13, 16 e 20, eu não estou vendendo a 90. Porque se tivesse que vender a 90, isso seria 9 e 90. Então, no quilo estou vendendo a 90, mas na casquinha, no copinho, estou vendendo mais caro. Então, quanto? 3 reais, tosse, 110 gramas, custam 13. 1.000 gramas, deveria custar... Quanto? 13, vezes 1.000. Dividido 110, quanto dá? Faz a corte, gente. Faz a corte. Eu acho que é 107. Ah, 118. Ou seja, a minha meta é vender a 118 kg. Por menos, na casquinha, no copinho, se quer aquele que mais se vende. Por quê? Então, você de quilo vende muito menos. No quilo, eu repito. É um livro, 1.000 gramas, é pesado, até como fugir. Mas, na casquinha, no copinho, não. Agora, depois, lembre-se que, para o cliente não se lamentar, não? Tem que saber colocar o produto de tóxico, repito. Se eu pego a espátula e boto a espátula dessa forma, na casquinha, o sorvete bateu para dentro, Aí, o cliente que falará, ah, tá vazio, sim. Tá cheio dentro. Então, tem que botar a espátula dessa forma, botar ele e fugir. Ou seja, que o sorvete pegue essa, ó, fica desse jeito. Alto, ó, e que não? Quepa, quepa. Caia. 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 Quepa, é... Caia, não? Caia. Ó, dentro da casquinha. Ok? São técnicas que temos que ensinar para nossos atendentes. Então, a casquinha acaba ficando mais outra. Que? A cara. Dentro da casquinha. Sim. Tem que tentar o menos possível botar o sorvete dentro da casquinha. Que ele pegue. Repito. Se você bota tudo dentro, parece que não tem nada. Ao melhor, tem muito mais sorvete do outro cliente, que conseguiu botar da forma certa. Ok? Agora, por exemplo, se eu começo a trabalhar com um sorvete meio mole, no? Que acontece? Por que eu gosto de trabalhar com um sorvete que tenha uma consistência bem firme? Oh, primeiro, me perde menos ar. Que é uma das coisas mais importantes, porque lembre-se que o ar vira dinheiro. Que quer dizer? É isso que eu quero dizer. Segundo, um sorvete, não compacto, duro. Comparto, mas que seja espatulável. Eu uso essa palavra, repito, uma palavra inventada. Mas pra mim é fundamental. Espatulabilidade. Que quer dizer? Que não tem que ser nem compacto, nem mole. Comparto, duro. Por que? Porque você vai botar na casquinha, não tem como, duro, quebra a casquinha em frente do cliente. Mole, o que acontece? É mole. Quando você bota na casquinha, ele tende a cair. Perde de volume. E o cliente, não? Ah, me botou pouco sorvete. Mesmo que você botou mais sorvete que eu. Então, temos que pensar nisso, gente. É um negócio. Como todos os negócios. Repito, não temos que enganar o cliente, mas temos que pensar o nosso retorno. Com a base. Porque se não temos cuidado nessas coisas, não tem retorno. E se não tem retorno? Eu estou jogando dinheiro? É... Da forma como a gente serviu o sorvete ali ontem, até ontem quando a gente fez, né? Aquela consistência, ela está um pouco mais dura do que quando está lá no... No... Estava dura, mas na crosta, em cima. Tá. Dentro não estava. Essa é a consistência ideal. Não. Não. Quando o sorvete sai da máquina, tem uma boa consistência, mas ainda não é a consistência ideal. Por quê? Porque falta água para congelar ainda. Por isso passamos pelo ultracongelador. Tá, mas... Exatamente. Nós passamos pelo ultra e aí servimos. Não. A melhor forma é... Sim. Se organizar, obviamente. Produção. Ultracongelação, reserva. Sim, ok. Para o tempo, para a água. Tá. Você trabalha de forma... Isso, entendi. Mas a minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber, como nós pegamos a espátula ali e eu senti a consistência em que o sorvete estava, eu gostaria de saber como é a consistência quando ele vai servir na... Então, ótimo. Vamos para a vetrinha, assim você vai comer ali. Ok. Ok. É? Repito, não tem que ser de mole, ou também tem de tudo, que não dá para trabalhar. Porque eu achei bem... Eu achei bem duro. Esse que nós pegamos... Não, o sorvete tem que ser firme. É? É, eu por exemplo, eu não consigo criar. Tem que treinar, não. Tem que ter... Tem que ter... Tem que treinar, né? É, porque eu achei bem difícil, assim, espatuar ele de uma forma que fique bonito e... Enfim. É uma questão de formação, de treinamento. Sim. E o sorvete tem que ser firme com ele. Não pode ir. Não consigo, porque... Sim. Não pode querer... Sim. As comunidade aí... Pelo peito, essas coisas, cheio da florenta... Machos, tem que ser uma... Ah, isso aí? Vamos lá. A sapato? Tá fácil. A corrente tem que ser... Maleducado. É, mas a mulherada faz bolinho no suvaco? Sim. Isso. É, mas... Tem que ser maleducado, mas... Tem que ser maleducado, mas... Tem que ser maleducado, não é? Tem que ser maleducado. Tem que ser maleducado. Tem que ser maleducado, não é? Tem que ser maleducado. Não é boletinha, não. Agora... Então, digamos que nosso objetivo impossível é chegar a ser tipo, porque é impossível. Sete o quê? Porque é? Sete o quê? Bom dia, João, não. Brasília, 29 de novembro, sexta-feira. Hoje tem promoção? O que tem promoção? Ah, não. Marguerite, eu tenho um topo. É 718. Esse anel deu certo. Essa noite tem o quê? Tinha desordido, não? Não. Agora, voltando ao nosso assunto, 118. Por que é impossível enxergar isso? É impossível. Não sabe. Mais de 70, não sou. Essa é uma motivação, mas especialmente aqui no Brasil tem outra motivação. As provínias. Ah, um projeto. Ah, não é? É. É tudo assim? Cara. 2, 3 gramas? Um grammo? Um grammo. Um. Não estou falando, não? Uma média de... De falo muito, sempre em gente por dia. Ok? Que te pedem 3 provínias cada uma. Uma média de provínias. Se fazermos uma média de provínias, mais ou menos isso. Ok? São 300 gramas. Se você botou um grammo, se você botar mais, são 300 gramas por dia. Um dos quilos. Não, jogado, porque é marketing, é tudo a forma mais. Não cabe mais aqui dentro. Ah, mas você dá pra colocar isso no seu preço? Não, não dá, não dá, não dá. Não dá pra colocar na sua população de preço. Sim, cara, está ali. Está tudo ali. Senão, deveria, em vez de colocar 110, 100, isso aumentaria automaticamente, mas depois tem um cliente que se lamenta porque começa a ficar muito bom o sorvete depois. Então, não tem como fugir. Está aqui dentro. Não preço. Na margem do seu custo, no seu preço de venda, você pode colocar uma margem de perda. Vou colocar uma margem de perda. Uma margem de perda. Esse? Dá pra mim, assim. Aí, eu acho que vai ser um cliente. Não tem como fugir, mesmo. Você está calculado aí dentro, mas mesmo assim, estou falando, por que é impossível, sabe por que é esse motivo? Não, 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 não tem como fugir, mas eu sou... Por esse motivo, por quê? Porque você está dando o sorvete de graça. Agora, 300 pessoas, são 300 gramas por dia, multiplicado por um mês, ou seja, vezes 30, calma, vezes 30, vezes 30, dá 9 quilos de... 9 mil gramas de 9 quilos de somente, que você é produzido, mas não vendeu. Então, está produzido, está nesse cálculo, porque se você quer atingir aquele 180 milagrefeito, deveria vender pulso de peixe, então, esse automaticamente baixará. Não tem jeito. Não tem como. É porque você diz que está em um tiro, sim, mas, repito, não tem como atingir esse número. Essa é a primeira motivação. A segunda, qual é? Não tem como atingir esse número de 90 milagrefeito, tem gente que comprará um chilo de sujeito. Eu não compro, compro, não? A cascinha. Aí, automaticamente, se baixa. Agora, é claro que o primeiro mês, você não sabe quanto será realmente o preço de venda. Isso se chama preço de venda real. Ok? Que não será esse, nem será esse. Não pode ser. Agora, é lógico que se é abaixo desse, você está fazendo algo errado. Ou está, não vejo que é uma grama, está botando-se lá três. Eu estou falando de uma grama. Imagine dois, vira 18. Três, vira 27. E se você está vendendo a 90 reais o chilo, real, preço real, te venda a 90 reais. É, 27, multiplicado a 90, tá? 1.879, 63, 2.430 reais por mês.